Agora não me comentar, mas não me comentar rítmicamente. Agora me chega e saluda, é uma pessoa rítmica, porque eu sou docento, não é leitista, não sabe a verdade, que me dá para pé, a forma que me dá para trás. Então, eu estou preparado muito para receber de forma rítmica. Mas agora, o nosso ciclo rítmico, é muita sujeção, porque eu não tenho que estar escutando, eu tenho que participar. Então, eu estou participando, é um sapato. Nós chegamos a ver a nossa atividade, a gente não tem que ver, não tem que ver, mas não tem que ver. Então, o que eu quero fazer, é que eu quero fazer um rítmico. Então, eu vou fazer um rítmico, então eu vou fazer um rítmico. Então, eu vou fazer um rítmico, então eu vou fazer três pontos, para o sonido, que é muito importante. Eu uso instrumento, tambor, para dar vida no ritmo. Então, eu uso movimento. Então, não é movimento como é muito bailar, mas é um movimento que tem que ver com o que está cantando, que é muito ilustrar o que está fazendo, que é o mesmo corpo, que é o mesmo movimento. Então, eu tenho que ser muito mais contento, então, depois de sair satisfecho, ela sente que é também por fazer algo. Tio Ali, não é por ser. Eu digo que é muito bom para mim. Será que é impedido para nós, mas muito não é seguro que estávamos na casa. Você vai fazer entrevista aqui um tipo de ritmo para nós. Também. Então, eu me acordei de algo que eu me lembro. Um dia... Eu não sei o que eu me lembro. Eu sempre me lembro de papai, eu sou. Então, nós me lembro. O dia ontem desde que o Papa, o Papa, nós temos algo para tia Ali. Entra? Então, ele não é nenhum tipo de religião. Tia Ali com o Papa. Então, eu canto uma peça em espanhol, Eu gostei muito de fazer essa coisa. Eu me lembro se é apapiamente. Então, eu canto e... Mamira, um cabai tá comê hierba, tá comê hierba, tá comê hierba Cuá, mamara, ancaba, tá comê hierba, tá comê hierba, tá comê hierba Cué, me mere, enquebe, te que me hierbe, te que me hierbe, mi di, te que me hierbe Cué, me mere, enquebe, te que me hierbe, te que me hierbe, te que me hierbe Bise cuí, mimiri, inkibi, tiki mi hierbi, tiki mi hierbi, tiki mi hierbi Avor cuó, mamara, ancaba, tá comê hierba, tá comê hierba Tá comê hierba, tá comê hierba, tá comê hierba, tá comê hierba Tiki mi hierbi, tiki mi hierbi, tiki mi hierbi Cué, me mere, enquebe, te que me hierbe, te que me hierbe, te que me hierbe Cuú, mumuru, un cubu, tukumu, yormu, tukumu, yormu, tukumu A obisecutur, mamira, um cabai tá comê hierba Tá comê hierba, mi di, tá comê, eh caballo Banco me yerba, porê cabai, banco me yerba de cabai taba Banco me yerba e caballo, Banco me yerba e caballo Banco me yerba e o bio